E aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês aí gente? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite né? Depende da hora que você está assistindo esse vídeo aí né gente? E desde já já peço a vocês aí que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo gente! Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e é um vídeo bem interessante gente Que é um vídeo que nós vamos fazer aí de, para sentar a cerâmica O que nós vamos fazer hoje é para você sentar a cerâmica, é um martelo de borracha Feito de cano e PVC gente, é isso mesmo, feito de cano e PVC Vou estar mostrando a vocês aqui ó, que nós vamos estar precisando Para estar fazendo esse martelo de borracha né? Tá aqui ó, vamos estar precisando, isso aqui é chinelo velho gente ó, vocês vão arrumar os chinelos velhos aí ó Tá vendo a borracha do chinelo? Vamos estar arrumando as borrachas, vamos estar arrumando os chinelos aí E vamos estar cortando ela redonda aqui ó, tá vendo? De jeito que eu vou explicar a vocês mais na frente aqui como é, como vai ser se vocês vão tirar essa medida aqui, tá bom? Já vamos estar precisando também de um adaptador de 25 Um cap de 25 Para furar ele de um lado e outro Tampão né, ou cap né Vai depender da cidade que vocês moram né Tem cidade que fala que é cap, outro fala tampão E um cano de 25 também, diz que é tudo de 25 gente ó Tudo de 25 ó 20 centímetros desse cano de 25 Um T Né, esse T aqui é de Esse T aqui é de 40 Esse aqui é de 50, mas pode ser de 40, 50, tanto faz, viu gente? E o meio dele aqui ó, essa saída aqui ó Ele pode ser marrom também, pode ser de cola, não precisa ser rosca não Esse aqui eu tô usando, porque eu tô aproveitando ele Já tinha ali, então ele é de rosca, eu tô aproveitando né Não vou comprar, bobagem né, tem que economizar né gente Então pode ser de 40 ou de 50, viu? Com a redução aqui no meio, só aqui ó Com a redução aqui de... Para 20, para 25 Para esse cano aqui ó Acabou aqui ó Né, então vai ser uma redução de 25 aqui Né, eu tinha esse né Aí eu tinha essa peça também Que ó, esse aqui é um adaptador também É uma redução também, tá vendo? Que vem aqui ó E aqui pra 25, tá vendo? Então eu tô aproveitando esse aqui Mas pode ser direto no T de 50 pra 25 Tá? Ou 40 pra 25, não tem problema Né? Ó, se for de rosca, vocês vão gastar esse adaptador aqui Ó, essa redução aqui ó, tá vendo? Ó, pôr ela aqui ó Uma cola rápida né gente Secagem rápida E uma treina pra vocês terem medindo né Medir esse cano aqui ó 20 centímetros Então esse aqui gente ó Esse chinelo aqui ó Como vocês vão cortar ele? Vocês vão medir aqui ó Na boca do... Desse cano aqui, tá vendo? Ó, e vão cortar ele certinho aí ó Tá vendo? De jeito assim ó E o outro Ó, esse aqui é até de onde que vai ocorrer, tá vendo? O outro vai ser por dentro Tá vendo? Vocês vão medir por dentro aqui ó De jeito que ele encaixa por dentro, bem prensado Corta ele um pouquinho maior Pra ele entrar aqui prensado, tá vendo? Ó Ele entra prensado Por quê? Esse aqui ó Cada um desses nós vamos colar num desse aqui ó Tá vendo? Nós vamos colar eles assim ó Tá bom? Vamos começar a fazer aqui então? Vamos começar a colar? Ó Vamos colar esse aqui Ó Eu vou colar ele ó Esparrama bem a cola assim ó Principalmente Principalmente aqui na beirada viu ó Aí ó E vamos Pôr ele bem no meizinho aqui ó É isso aí ó É isso aí ó Tá vendo? Colou aí ó Tem que segurar um pouquinho né E já vamos passar no outro aqui ó Tá vendo? Aí ó Passar bem na beiradinha aqui ó Pra não ter que soltar Mas esse aqui secou com a bolha Não solta de jeito nenhum Essa cola é muito boa Ó Vamos colar aqui no meio também ó É isso aí ó É ó Que coisa que já colou Aí ó É muito fácil Vem gente? Enquanto seca aqui Enquanto seca Vamos deixar secar aqui ó Enquanto seca Vamos montar o nosso martelo né É um martelo de borracha Pra sentar cerâmica Azulejo E tem mais Tem muitas outras utilidades aí gente Né Bater no pneu Pra ver se ele tá Tá cheio Né Aqui ó Vamos passar aqui ó Vamos enroscar isso aqui ó Tá vendo? Agora vamos vir com o adaptador Para a fuseira aqui ó Agora é o cabo né Não precisa de cola não Se quiser pôr cola pode Gente ó Eu não tô pôr cola não Não solta fácil não Pôr o tampão de uma vez O cap né Esse buraco aqui é pra vocês Terem pendurando ele Gente em algum lugar Pra guardar Tá vendo? Põe um cordão alinho aqui Um cordãozinho Ou um arame E pendura né Na parede Aí ó Então é o nosso Nosso martelo Já tomou forma gente ó Tá vendo? Tá no pavê tudo né? Tá vendo gente ó Agora nós vamos encaixar Segurou bem firme E agora nós vamos Tá encaixando aqui ó Tá vendo aqui ó Ó Vamos apertar até Encaixar ali ó Esse aqui já encaixou Tá vendo? Agora esse aqui ó Vou encaixar ele aqui também Tá vendo? Isso tem que cortar Esse mais pequeno aqui Ele mais Maiorzinho Um pouquinho Olha que legal gente Olha aí Olha o nosso martelo gente Que bacana Aí ó Não sai mais não gente ó Tá vendo? Olha esses aqui Que legal Muito, muito legal né? Aí ó E vamos testar A gente tá no chão aqui Só pra naivinha né gente ó Aqui pode ser até Aqui na parede gente ó Se você vai sentar aqui Por exemplo ó Tá vendo ó Essa já tá pronta né? Mas aqui é só uma ideia Aqui ó Se você for pôr aqui por exemplo Põe a cerâmica lá e bate Ó Né? Tá vendo aqui ó Essa aqui foi tudo Eu que sentei Eu trabalho de penteio também Né? Tudo foi eu que sentei Ó Ó Bate os cantos ó Bate os meios Só bater aqui Aí Tá vendo? Ó Ó Então é ótimo É ótimo É melhor do que aquela Que a gente compra Porque essa aqui é a borracha mais Tá vendo? Ó A borracha boa demais Gente ó Aí E depois que a borracha acabar Mas isso aqui não acaba fácil não Ih Pra acabar você tem que trabalhar demais Aí você pode tá trocando né? Por outra borracha Tá vendo ó Ó Tá vendo? Aqui eu tô só simulando né gente? Como se tivesse sido dando O azul verde né? É claro que essa aqui já tá sentada Há muito tempo Eu sentei ele tem muito tempo né? Já tem uns dias bom Não tem muito tempo Mas tem uns dias bom Então eu tô só simulando Tá vendo? Então pode fazer gente Que dá certo né? Pra vocês verem Muito muito legal Olha aqui Que bacana Olha Aqui eu achei o chinelo azul né gente? Eu queria o chinelo preto Né? Pra colocar aqui Cor não tem nada a ver Mas É Preto Vou ver mais padronizado né? Pela cor né? A borracha preta né? Mas pode ser qualquer cor Que vocês arrumam Arranjar aí Os chinelos Sendo borracha Né? E sendo desse chinelo também aqui Tá vendo? Aí ó De borracha mesmo Chinelo de borracha Muito legal Mais uma vez Eu peço a vocês aí gente Que se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem o vídeo Tá bom? Pois é Aqui ó Aí É muito fácil Vocês entenderam né? Espero em ter ajudado Mais uma vez né? Ó Tá vendo? É muito legal Pode fazer Igual eu falei Aqui ó Pode ser uma redução Porque aí você não vai precisar Nem desse Adotador pequeno aqui Marrom E nem desse aqui ó Vocês já vão Com esse cano aqui ó Direto no T Né? Não precisa desses dois Que não Eu pus pra reduzir né? Porque esse T aqui ó Eu já tinha ele Tá vendo? Pode ser o de 40 também Não tem problema Né? Pode ser esse de 50 Agora o maior não tem jeito Senão fica muito grande né gente? E muito pequeno também Não dá peso né? Aí esse aqui ó Pesadinho pra assim Um peso bom pra você trabalhar Né? Mas ficou muito legal Esse aqui Ficou ótimo viu? Ficou ótimo ó Tá vendo? Aqui depois eu vou furar aqui Gente ó Tá vendo? Nossa Esse aqui só sai batendo Depois eu vou passar um Vou esquentar um ferro ali Vou furar aqui Pra atravessar ele Porque o cano não Não tá furado não Tá vendo? Só o O capo Que eu tô aproveitando ele Né? Então é furado Porque eu vou furar aqui Pra mim tá pendurando ele Tá na parede Pendurar pra guardar né gente? Mexe vida A gente tá mexendo Com o serviço A gente deixa Esquece jogado pra lá Vai indo até sumir né? Então eu vou Amarrar Vou furar aqui A direita O cano aqui Pra mim Passar um araminho Ou uma cordinha aqui Pra tá pendurando né? Mais uma ferramentazinha boa Tá vendo? Muito legal Muito legal mesmo Aqui gente O cabo aqui Depois de pronto Vai ficar com 21 22 Viu? Porque vocês vão pegar aqui Vai ficar 23 centímetros Mais ou menos Vocês cortam ele com 20 Tem o espaço aqui É uns 22 centímetros Vai ficar Tá vendo? Vai muito bacana né? Então é isso aí gente Espero ter ajudado né? Mais esse vídeo aí Isso aqui é rapidinho Vocês fazem gente Né? Eu demoro mais um pouquinho Porque eu vou fazendo Eu vou explicando Né? Vou fazendo Eu vou explicando O pior que você for fazer Você vai pegar e fazer direto Então você vai falar rapidinho Isso aqui é Um 5 minutinhos Você faz um martelo desse Tá bom? Aí ó Então é isso aí gente Mais um vídeo aí Do Charles Mineirinho Com vocês aí né? Então fiquem com Deus gente Tchau E até o próximo vídeo Fiquem com Deus